Dom Edson Oriolo é bispo de Leopoldina, na zona da Mata Mineira. Dom Edson é do Regional Leste 2 da CNBB e tem encontro com o Papa na segunda quinzena de outubro. Dom Edson, boa noite para o senhor. Como está sua preparação para o encontro pessoal com o Papa Francisco? Um grande abraço, Dom Edson Oriolo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos da Rede Vida. É uma alegria a gente poder estar aqui hoje falando. No próximo mês de outubro, todo o Regional Leste 2 e Leste 3 vai para Roma, dentre tantas atividades, encontrar com o Papa. A visita de limna significa o momento da comunhão dos bispos com o Papa e também de todo o afeto colegial para com o nosso Papa, que é essa grande riqueza que nós temos na nossa igreja, o Papa, o bispo de Roma e que é o sucessor de Pedro e nós os sucessores dos apóstolos, os bispos juntamente com o Papa.